então novamente voltando com o vídeo aí sobre um equipamento que pode ajudar na bancada com custo baixo ele é um regulador a cdc ele é um transformador a cdc no qual ele pode receber até 24 volts e regular uma saída de ser estabilizada de 0 a 30 volts de ser óbvio né e com controle de corrente que é um ponto bem favorável né e o preço é bem acessível custa em torno de cinco dólares seis dólares por aí vou deixar o link depois na descrição aonde eu comprei claro que vai levar um bom tempo como sempre né pra chegar na china mas não tiver acho no mercado livre também um pouco mais caro mas chega mais rápido e então começando aqui a descrição ele tem como eu tinha falado antes ele recebe até 24 volts a ser né para que ele possa te dar os 30 volts de saída ele tem um bom controle de corrente e eu creio que para montar um projeto por exemplo a usar como como fonte de bancada se botar um perímetro voltímetro aqueles que eu tenho um vídeo ele fazendo uma demonstração de como ele funciona fazendo uma instalação consegue produzir uma uma fonte de bancada com uma com uma estabilidade boa com preço bem reduzido então é isso vou agora em seguida mostrar o vídeo né e e agora não primeiramente eu vou mostrar umas fotos porque o projeto ele vem com o impresso no circuito aonde cada componente vai certo então a como tu vai comprar e vai montar o conselho que eu posso dar é primeiro faz os testes com dos resistores né testes dos seus resistores no multímetro que são várias vai ficar lendo o código de cor vai demorar muito tempo a não ser que tu tenha bastante tempo e vai colocando no lugar tudo é totalmente escrito só que tem alguns erros e esses erros são aqui na parte dos diodos eu vou mostrar agora na sequência dessa foto então tá vendo essa foto aí essa foto com esses diodos mostra que pela pelo desenho pelo esquema do desenho na impresso na placa eles seriam por outro lado e que na verdade é para esse onde eu comprei no próprio site essa foto estava lá para me dizendo que teve muito muita gente contando errado na realidade as pessoas não montaram errado ao desenho do projeto que veio errado e eu posso afirmar para vocês que assim como está nessa foto está certo porque eu montei e ficou funcional como vocês vão ver agora em sequência no vídeo então é isso e vamos então da sequência voltando aí ó como tinha explicado antes ali na entrada do vídeo já está montado o circuito agora a gente vai fazer uns testes o diferencial desse equipamento é que ele ele vai te dar uma regulagem de corrente né que é isso um pouco mais difícil para que ser feito seja feito uma montagem em casa uma fonte é mais difícil controlar a corrente para fazer uma fonte a tx igual eu tenho aqui que eu tenho um vídeo no canal que fala da montagem de uma fonte a tx tudo bem mas eu não posso controlar a corrente né às vezes a gente precisa controlar a corrente às vezes para achar um curto no circuito você tem que dar um controle de corrente né então fazer uma demonstração aqui agora do controle de corrente está ligado esse aqui está medindo voltagem e esse aqui tá medindo amperagem então vou mostrar aqui pra vocês por exemplo olha só eu já tenho já pré-regulei né óbvio aqui vou ligar esse ventilador vocês podem olhar que acendeu a luz de sobrecarga ainda mais ou menos assim ela ela passa e agora vou ligar uma o circuito para pesar mais né vai estar usando ele 200 milhão pérez quase ó ó tá vendo que acendeu a lâmpada ele subdividiu a a corrente e não aumentou aqui com os 200 milhão pérez eu botei um equipamento que temos a 5 watts uma lâmpada de led também 12 volts aqui deu uma baixada boa na voltagem mas pode pode notar que não passou não só ter ou agora eu vou fazer aqui a demonstração e eu tenho a minha fonte só pra a descarga de consciência ela ela me larga 11,5 volts na saída 8.4 amperes né mas ela não passa disso essa essa esse aparelho suporta até 30 volts a ser e até 3 amperes né não tem uma margem maior de trabalho agora só vou mostrar pra vocês como realmente está consumindo mais pode olhar aqui tá 200 milhão pérez só como eu vou dar mais amperagem aqui agora olha a realidade ele usa 400 a 385 milhão pérez e até soltando a operagem a voltagem quase estabilizou na então realmente ela contou a corrente eu vou reduzir até o uso dos anos e reduzindo a corrente ó acendeu quase que reduziu aqui então você tem um controle de corrente fora claro normal que o controle de voltagem então aparelho bem interessante para a bancada eu se ele fosse bom a gente vendia não dava né mas eu por exemplo eu comprei isso aqui justamente para que eu vou montar uma outra fonte né usando eu tenho que ser só de um transformador com uma voltagem para que eu possa chegar aos 30 volts né e usar o nosso velho circuitinho aqui deixa eu pegar ele nosso velho circuitinho do amperímetro voltímetro a minha ideia é essa mas é mais é pra pra mostrar o funcionamento e realmente como funciona bem o que mais que eu tenho a falar como eu mostrei no 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 vídeo com as fotos da montagem tem alguns detalhes que veio errado da própria fábrica né outro conselho na hora da montagem resistores tenha tem o código de cores não obvio que a pessoa sabe o código de coisas mas não custa nada tu pegar e usar o multímetro porque o multímetro é rápido tu vê ali tá 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 sabe uma aproximação né aí tu vai sabendo que resistor é aquele sem ter que ler cor por cor às vezes facilita para fazer com a montagem desse projeto né eu cometi alguns erros na hora da montagem e não se esqueçam dos diodos que são invertidos que eu que tá nas fotos no início do vídeo eu vou pôr no final e os links que desse equipamentos onde eu comprei com comprei da china vai comprar bem mais barato mas haja paciência né mas a paciência é um dom quem quer trabalhar com eletrônica de um jeito ou de outro tem que ter uma certa paciência não então é isso novamente o vídeo foi só com o intuito de elucidar e ajudar de alguma forma espero que vocês tenham gostado que tenha ajudado alguém porque tendo paciência tu vai adquirir um equipamento sem gastar muito eu vou tentar fazer uma série de vídeos com equipamentos baratos para a bancada para que a pessoa tenha um quase um equipamento profissional com pouco dinheiro aconselho também no projeto se puder botão dissipadores de calor na hora da montagem esse projeto vem com um com cabos para que possa usar o os os variáveis não tira os 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 resistores variáveis aqui que eu sempre me esqueço o nome que eu gostei pot potenciômetro pode usar ele no lugar onde tu vai né vai fazer montando o projeto na caixa ou no que for e creio que daí depois tem que trabalhar a parte da dissipação de calor né esse aqui não precisa ver aqui é ele tá dando uma esquentadinha nada que queima o dedo tanto que eu tô colocando aqui não é tanto não 28 não 45 aquela parte da participação em torno disso por 38 graus então uma esquentadinha tive esse cara aqui 32 e esse cara aqui com o dissipador tá gelado então é isso um abraço e até o próximo vídeo e aí